Tudo certo aí em cima? Tudo certo aqui atrás também? Ó, tem uma galera aqui atrás. Quem tá gostando faz barulho aí, só pra gente sentir um pouquinho aqui o negócio. Irresponsáveis, nojentos. A dupla Jorge e Matheus são detonados após a live que eles alisaram na praia por uma apresentadora, rapaz. Roda a vinheta! A outra é bonita! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 5 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos. Você sabe que aqui tem tudo sobre a música sertaneja. Curiosidade, resumo das lives, polêmicas, notícias, tem tudo sobre o meio sertanejo. Vídeos diários pra vocês. E segue a gente lá no Instagram, a gente posta muita coisa massa lá também. O meu do TV Meio Sertanejo e no da Juliana. Bom, turma, neste último sábado teve muitas lives massa, né? Teve do Jorge Matheus, teve do Safadão com o Bel Marques, teve do Matheus e Cauã, teve de Jean Giovanni, teve Edson Hudson, Bruno Marroni. Teve muitas lives bacanas aí neste sabadão. E de tarde foi realizado a live Jorge Matheus na praia, em Brasília. Em Brasília não tem praia, né? Eles fizeram dentro de um hotel, onde dá de frente para um rio. E isso acabou criando muitas polêmicas após essa live. Muita gente criticando a dupla Jorge Matheus por realizarem esta live neste hotel. Porque o que que acontece? Na frente desse hotel tem um rio. E aí as pessoas começaram a chegar de lancha ali, não dá nem pra contar a quantidade de lancha que tinha ali. Tinha mais de 40 lanchas ali. E o Jorge Matheus estava de costas para esse rio e de frente para o hotel. Eles acabaram vendendo ingressos, né? Para a galera que quisesse acompanhar o show. O ingresso mais caro era R$3.500, o mais barato acho que era R$2.500. No hotel tudo certo, porque só poderiam ter duas pessoas por quarto, né? Até aí tudo bem. Não poderia nem levar bebida por conta de segurança, de vírus e tudo mais. Até aí estava tudo certo. Porém, começou a chegar a lancha com mais de 10 a 20 dentro de cada lancha. Uma aglomeração absurda. E aí você me pergunta, ah, mas o Jorge Matheus não tem culpa. Pô, mas pera aí. A coisa já muda quando a equipe lá da transmissão expulsou os jornalistas do grupo Metrópolis, que é um jornal de Brasília, após eles fazerem uma nota demonstrando todas essas lanchas dessas pessoas que estavam ali no Jorge Matheus. Então, se é para expulsar os jornalistas, é para chamar a Marinha e desocupar totalmente aquela área ali de trás do Jorge Matheus. Porque eu vou mostrar uns vídeos para vocês aqui, turma. Tem uma pancada de lancha. Tem lancha de hotel, de plataforma. Três plataformas eu vou mostrar para vocês. Vou colocar agora o que a apresentadora falou sobre o Jorge Matheus. Egoístas, irresponsáveis, nojentos. É isso que eu digo sobre vocês. Eu perdi um amigo hoje. Eu não tolero gente assim. Meus sentimentos. A família do Rodrigo Rodrigues. Um grande jornalista, um grande amigo, uma grande pessoa. Morreu, trabalhando, tinha que trabalhar. O que vocês estão comemorando? Mais de mil mortes por dia? Chega! Gente pequena, nojenta. Agora eu vou ler a notícia aí do grupo Metrópolis quando eles foram expulsos. A produção do Na Praia 2020 expulsou a equipe do Metrópolis que acompanhava o evento. Após ter ficado insatisfeita com a reportagem que mostrava como muitos brasileiros tinham decidido assistir aos shows da chamada que são hotel no Royal Tulip, aglomeração no Royal Tulip, aglomerados em lanchas e sem máscaras. De acordo com a assessoria, não era de responsabilidade da organização do evento a aglomeração formada no lago Paranoá. O Na Praia ganhou notoriedade em Brasília e no Brasil por reunir artistas famosos. Em razão à pandemia, a produtora do evento precisou rever os planos e adaptar-se às medidas de distanciamento social. Para assistir ao festival dentro do hotel, os interessados precisavam desembolsar entre R$ 2,5, 2.500 e R$ 3.500. O Metrópolis publicou uma reportagem sobre como muitos brasileiros abandonaram o distanciamento social e acompanharam o evento em lanchas praticamente todos sem máscaras. Por volta das 3 horas da tarde, quando teve o início da programação, cerca de 40 embarcações disputavam espaço em área próxima ao palco, montando perto da piscina do hotel, que foi transformada em uma espécie de ilha. Assim que a reportagem foi publicada, a assessora da produção do evento, Camila Fernandes, entrou em contato com o Metrópolis, admitiu o episódio e pediu desculpas. Segundo a assessora, a decisão de pedir que a reportagem se retirasse do evento foi dela. A ação do Ministério Público, na sexta-feira, um dia antes da live, o MPDFT pediu na justiça o cancelamento do show, por conta que o evento iria violar as medidas cautelares de controle da pandemia do novo coronavírus. Mas aí foi cancelado, né? O espaço tinha 125 suítes ali do hotel, tinham vistas para a estrutura, tinha vista para a estrutura, o show também foi transmitido online e os preços chegaram a 3,5 mil reais. Então aí, turma, o que vocês acham sobre isso? Pô, peraí então, né? Eu sei que o Jorge Matheus não tem culpa, mas se a equipe expulsou os jornalistas por estarem fazendo uma matéria que está acontecendo, eles não estão mentindo que as pessoas estavam dentro das lanchas porque expulsam os jornalistas e não chamam a Marinha para expulsar os banhistas ali, a galera das lanchas, né? E aí, o que vocês acharam também da Cris Flores comentar aí sobre este caso detonando a dupla Jorge e Matheus? Eu quero saber a opinião de vocês, comentem abaixo o que vocês acharam, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Amanhã a gente volta com um vídeo novo pra vocês, beleza? O que vocês acharam? A gente volta com um vídeo novo pra vocês, beleza? Tchau.